AI! Fala galera, aqui é o Mike junto com o Peck começando aqui mais um vídeo Fala galera que fala é o Peck junto com o Thaír E aí Fih E junto com o Cafeinado E aí galera, beleza? E galera, agora vamos aqui em mais uma vez em 4 facecans aqui no Five Nights Express Porém dessa vez galera, a gente vai jogar aqui no primeiro restaurante No restaurante onde a gente pegou o vídeo com mais visualizações de todo o canal, né moço? Exatamente, você tem mais de 25 milhões de acessos que a gente tava jogando o Five Nights Express 1 Mas tava jogando só eu e você e agora a gente veio com o Cafeinado e com o Thaír Pra jogar mais uma vez aqui nesse mapa que é o clássico que dá medo, hein? Esse mapa aqui é o clássico que dá mais medo de todos, mano Que tem o Fokker que sai correndo O Foxy, tem o Atika, tem todos os animatronics E também tem a parada da bateria, né? Que vem acabando e a gente tem que resetar Exatamente O que é isso aqui? Você tá derrubado E lembrando que a gente que são os personagens aqui caricatos, ó O Cafeinado é o Rick, do Rick e Morty O Thaír é o Gara É o do Dragon Ball E eu sou o quem? Do Dragon Ball, não É o Tom, né? O Pac é o Tom E eu sou o cara, galera É o Jerry Eu sou o seu traseirinho do Rick e Morty E vambora lá Depois que o cara termina de falar no telefone Que ele explica como funciona Os animatronics estão me ouvindo, moço E vem tentar matar a gente igualzinha no jogo, entendeu? Lembrando de dar like, galera Se vocês gostam de vídeo 4 facecans, né moço? Exatamente E se inscrever no canal, se não é inscrito Ativar o sininho e ser inscrito E clicar no cartão Pra ver os outros vídeos que a gente gravou, né moço? Ficaram muito engraçados, galera Vocês têm que ver Então clica aqui no cartão E veja todos os vídeos da série 4 facecans com nossos amigão E vambora, vambora Vambora, vambora Vamo ficar aqui ainda Meu Deus Peraí, não tinha um ali no meio? Achei que a gente vai notar ali na tela Peraí, vamo ver se... Eu gostaria de saber o que precisamos fazer Ah, não sei Então, a gente tem que sobreviver Eu vou sentar aqui e ficar só esperando a morte Eita, calma aí Assiste a luz Tem alguma coisa aqui? Não, nada Fica vendo as câmeras Opa, eu vi um barulho Ah, eu tô aqui no teto Como é que fumiu? Eu tô no teto, eu fui sugado pelo teto Gente Peraí, vamo sair daqui Controla a câmera pra ver o negócio Vamo, 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 vamo sair, vamo sair Vamo, 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 vamo Calma, vai devagarinho Vala, entra aqui, o que tem aqui? Aqui não tem nada Olha só, tem um monte de... Pessoas aparecidas Olha, na real é empregado do mês Sim, tem um monte de gente aqui Vamo vim, o Mike Tem um homem aqui, o Nighty Vai me trocar aqui dentro Não me saca não Todos os animatronics, Mike, vem pra cá Eles estão ainda em estado de hibernação, né? E a gente tem que vir aqui, ó Na área de empregados Pra ligar a energia Vamo lá, vamo lá tá batendo eles ali ó, aqui ó, provoca mesmo, abre essa porta moço, se você abrir tem que pegar a chave, não dá abrir não, ai onde que pega a chave, ai eu desliguei a luz, opa, vamos deixar assim, Mike não faz essas coisas comigo não, vamos deixar assim, vamos dar uma puxada aqui, ai voltou, amigão ali voltou, ok, cadê Mike, onde que tá a chave, pera ai, vou pegar a chave, vou pegar a chave, fica ai, o Mike correndo pelo corredor parece um animatronic, tranquei vocês de fora, não, 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 agora eu só vou ficar sentadinho aqui olhando minhas câmeras, eu vou tirar, esse vidro é pra autobala, sai de fora, sai de fora, sai pra fora, pronto, me tranquei também, e agora os animatronics vão vir galera, como você sabe que eles vão vir, Mike, porque eu desliguei a luz, eu sei que eles vão vir, tá bom então, tem que se liga, que que foi isso, 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 eu não sei, eu morri, o Fernando morreu, o Fernando morreu, mas pera ai, qual bicho que matou ele, olha no palco, olha no palco, foi eu, foi o Foxy, foi o Foxy, voltei, to vivo, cara, olha a câmera no palco, eu passei mal, eu não sei, moço, peraí, vai perder, se ele aparecer aqui ó, ai, eu duvidei lá, eu duvidei lá e ficar vivo, ai não, cadê as câmeras, não, vou olhar pessoalmente galera, não tem, ai, 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 olha a porta, olha aqui, pega, olha aqui no canto da parede, olha aqui, cadê, cadê, que ela a a a a a eu Fredão tá ali, meu deus, acende a luz. Frederico, Frederico! Qual é? Qual é o meu parceiro? Vamos lá, vamos lá, vambora, vambora. Eu vou reli... Gente, tá faltando dois animatronics. Cadê vocês? Cadê vocês? Eu tô aqui, tá todo mundo aqui, Mark. Fica todo mundo aqui de fora, fica todo mundo de fora. Ó, o Foxy tá hibernando. O rapaz não pega e tá ali, ó. O rapaz não pega e tá ali. Eu preciso ir no banheiro, gente. Vamos no banheiro, vamos no banheiro. Vamos no banheiro, vamos no banheiro, preciso ir no banheiro. Vai, vai. Gente, tá fazendo muito barulho. Onde é o banheiro dos homens? Eu acho que é esse aqui, moço. Meu deus, olha esse barulhão, mano. Esse ruído. Que susto! Eu vou entrar no box, eu vou entrar nesse box. Olha aqui, tem um cara que tá aparecendo. Olha aqui, o pegado do mês é o médico do Team Fortress. Vem, pega que tem que sair do box. Ah, não, eu pensei que tinha gente trancado você dentro. Ah, filho, você não me tranca, não. Vamos no banheiro das mulheres. Ai! Caraca! A tiga tá ali na porta, a tiga tá ali na porta. Café! Meu deus, eu tô preso aqui na cadeira. Ai! Tira essa cadeira daí que o espalho tá bugado. Ai, boa, 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 boa. Tá aqui a outra granada na tiga. Tá aqui a outra granada na tiga. Mike, vem só lá, gente. Ai, meu deus, o Fox não, o Fredão! Sai pra lá, gente! Tô indo, Peck, tô indo, Peck. Vem aqui no banheiro, Mike, eu tô com a uma granada na tiga. Meu deus! Sai aí, Peck. Tô tocando granada nela. Ela sumiu. Vai lá, vai lá, vai lá, Peck, vai lá. Vai lá, que é finaço. Fica no banheiro, meu. Vai lá, vai lá nada. Vem, vem, vem devagarzinho. Vem, vem agachar. Gente, gente, posso ser sincero. Vocês estão ferrados, hein. Por quê? O Tari tá na sala de controle. Uh! Vem dar uma olhadinha aqui. Mike, Mike, olha o Freddy ali do outro lado, no corredor. A gente tem que ir pelo outro corredor. Cadê o Bonnie? Será que não tem como a gente abrir essa porta aqui, moço? Ah, o Bonnie tá aqui dentro! Ah, o Tari tá aí! O Tari tem que abrir a porta pra ele cair. Cadê a chave? Onde que a chave tá? Pronto, abri pra vocês, abri pra vocês. Ah, não. Onde a chave tá, gente? A chave não tava aqui na cômoda? Eu lembro que a gente veio lá na cômoda. Eu não sei se eu tô doido, eu vi uma chave aqui. Pera, gente, vamos achar a chave que a gente precisa acessar aquela sala lá, mano. Vamos lá, hein. Vai lá, Peck. Não tá aqui. Oi, Peck. Tô com medo. Olha quem tá ali. Peck, olha pra janela, Peck! Qual foi? Qual foi? Não, essa porta! Uh! Uh! Caiu aqui! Será que a gente vai pra onde? A gente vai pra onde? Não sei, não sei. Mas a bateria tá acabando, você tá vendo aqui no verdinho? Meu Deus do céu. Verdade, você tá na metade. A gente tem que pegar a chave, Mike, pra entrar na sala de operações e poder... Pegar a picareta, pegar a picareta. Como que a gente vai abrir aquela porta, moço? Não sei, Peck. A gente precisa pegar a chave. Nossa senhora! Cuidado com o Fox, que é o Fernando. Onde tá a chave, gente? Vamos tentar achar a chave. Entra aí. Parou de fazer barulho. Por quê? Peck, olha pro seu lado esquerdo. Gente, tô aqui nessa parte de fora. A gente tem que tentar abrir essa porta. Cadê a chave, gente? Alguém pegou a chave. Não, peguei não. Alguém pegou a chave. Eu não peguei a chave, eu não peguei a chave. Volta, volta, volta. Eu também não. Vamos voltar, vamos voltar. Meu Deus! O trem tá ali! O bicho tá ali no banheiro do lado esquerdo, do lado direito. Ok, ok. Ó, eu liguei as luzes. Aqui é isso. Deixa eu sair pro Mike atravar. Mas então, moço, eu não sei. Mas a gente tem que pegar a chave. Ó, voltou a energia no máximo. Então tá o Golden Freddy ali. Sim, então. Ah! 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 Nossa, gente! O Coxy surgiu que nem uma Tandera e matou todo mundo. Caralho! Rapelou, ele rapelou, como diria. Não tem do café em nada, mas tem que te matar. Peraí, será que... Gente, será que é possível a gente pegar armas e matar o... Vamos fazer uma barricada pra proteger a gente dos animatronics? Vamos, vamos, vamos lá, vamos lá. Galera, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma barricada aqui pra tampar os bichos. Aqui a gente pode pegar uma série de... De eletrodomésticos, série de coisas que a gente pode colocar aqui na frente. Vai na barricada! Vai, vai! Quero ver esses bichos vir aqui! Vai na barricada! Vai na barricada! Quero ver vocês vir aqui agora! Caraca! Coloca esse freezer aí dentro. Tuca esse negócio aí! Vai, vai, vai! Taca tudo lá! Quero ver esses bichos entrar agora! Quero ver esses bichos entrar agora! Aí, boa, boa, boa! Nossa, só tá bom! Ai, que isso! Gente, tacando o carro aqui! Gente, tô aprendendo aqui! Ai, Deus amarela só i flequia! Ae, ae, boa boa! ado aqui pra quem entrar! EeeighhhING… Tô passando mal! Agora eu aftelar não! Beleza! Trancamos um lado! Eu quero ver o bicho entrar agora! Que você! Bó, quero ver o Fox matar a gente agora! E do outro lado, o que a gente faz, vai! Abena, tá trancando a gente aqui! Abra aqui! Abra aqui, gente! Olha gente, olha Ai meu Deus Eles tão lá ainda, eu não consigo ver Bom, eu acho que não Só o Fox tá lá, só o Fox Mas a gente não, ó Tem como passar aqui, tem A gente tá barricado e vai ficar preso aqui sem a energia, mano Não, mas ó, eu consegui passar Mike, ó Vem passar na beiradinha, tem como Gente, ó O Fox tá embernando Não vai acordar não Ai, o Fox sumiu Entra, tá atrás de você Aonde, aonde, aonde O Fox tá aqui dormindo É o Freddy, é o Freddy O cara não sabe o nome dos anos É o Fox, pra mim É o Fox aqui Ele tá lá, ele é o Freddy, Mike, Mike, taca pneu véio nele Taca pneu nele Pera aí, Pac, tima ideia, tima ideia, moço Pac, senta aqui, senta aqui Não, 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 conhece a história Senta aí Ah Ah não, galera, ah não, galera Isso tá sendo utilizado aqui Meu Deus doce, Fox, fica dormindo, hein, tá bom? Fica dormindo, meu amigo Mike, eu tô com a granada, hein, tô com a granada, hein Mano, eu queria abrir essa porta aqui, mano Eu tô com medo também, tô com um pouco de medo aqui, gente Mike! Eu queria abrir essa porta Gente, não tinha uma aqui? Ai, 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 caiu pra cá Olha pra trás, tá aí Olha pra trás Boni entrou, boni entrou, boni entrou Mike, pera Ai, Mike Vai, Mike Mike Eu vou abrir a porta aqui abre a porta aqui a gente vai abrir a porta que eu vi nada aí valeu tá presa ali está preso aqui ó a chave aqui vai que a chave vamos lá peg vamos lá vamos lá para a porta vai na frente pega a chave vai na frente não eu vou de escudo eu vou de escudo mano e aí freddy foque se acessou você acha que eu vou ser atacado com essa skin vem vai 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 tá ali fecha deixa eu abrir essa porta to com medo vamos esconder aqui em baixo ele é aqui em baixo cadê 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 o pessoal do pegue é o melhor do mundo conseguiu entrar vai vai moço eita peraí entra 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 que isso que que é isso esse aqui é o gerador de energia da 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 five nights at joaquins hahaha five nights at deep neutro nossa nada não morreu ainda é quando ele morrer a gente aperta o botão five nights at joaquins vamos ficar por aqui que o bicho não vem aqui será que ele não vem aqui mesmo ai a porra ai a granada nossa mas aí vocês estão louco né ah não ta ai meu amigo ai ta na disney né ai ta no five nights at joaquins né não gente é porque dropou aqui nossa energia ta pela metade moço pelo jeito daqui a pouco ela acabar a gente tem que chegar lá e recarregar ela né é teoricamente ai que susto tem um bicho aqui na esquerda nossa onde que ta o bicho moço gente vocês querem ta aqui na esquerda vai lá vai lá vai lá vai lá pode 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 vai pek liga a luz liga a luz esta aqui ó fecha a porta fecha a porta calma Mike eu to com uma espada calma vai dar tudo certo vai lá pek enfrenta ela que a espada vai vai lá vai 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 eu te vi ai morri olha pela janela aaa mota caraca levei de a esquerda eu morri que que isso eu fui escolhido ai nossa nossa olha é po tio olha olha ai.. meu deus garoto for coro ala Craig なん vai pegar você ele ta no meu lado pegue Pega uma arma igual a minha, junte-se a mim. Pera, 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 vou pegar esse aqui, ó. O arc e flecha? Como que você pegou o arc e flecha? Vem, 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 vem. Mas o arc e flecha não dava atirar. Dá sim. Dá? É o botão direito de mirar? É. Ah, é verdade. Vai, taca a flecha no Bonnie, taca a flecha no Bonnie. Vem, Bonnie, quero ver que você é capaz. Raposo, não pegue. Raposo, não pegue. Para de me matar você aí, ó. Vem, vem com... Ó, Mike. Ó, Mike, posso ir embora daqui? Vai embora, vai embora. Vou embora desse lugar aqui. Falou pra você. Ah, não. O cara pegou a ambulância, mano. Ah, não, eu não consegui entrar na ambulância. Quem consegue entrar na ambulância? Gente, eu não consigo, eu não consigo. Por que eu também entrar na ambulância? Olha só. Tô na ambulância, velho. Vambora, vambora. Ai, tá solto aí, hein. Vambora. Ô, Mike, deixa eu te mostrar. Tá buguei. Ô, Mike, sai da ambulância, sai da ambulância. Eu te mostro uma coisa. É. Tá muito engraçado aqui. Ai, nossa, eu buguei. Cadê vocês? Cadê vocês? Ó, eu vou entrar. Tempo, ó, eu vou entrar. Tempo. Vai, para aí. Aí, volta. Ai. Nossa, o bicho surgiu do que eu peinado, mano. Ai, tá tudo... Pega o calcinha na pista de volta. Tô de lado. O cara tá dirigindo o teto, mano. O que que tá acontecendo? O que que foi isso, mano? Eu não sei também. Não, mas... Não, era muito bom porque... Já virou uma loucura aqui já. Já era um terror e já virou uma loucura. Gente, o Fred não quer me assustar mais não. Ai, gente, olha. Ai, eu vou... Caraca. E eu... Travou. Travei ele. Vai, vai, vai. Travei ele. Travei ele. Travei ele. Fugou o Fox. Fugou o Fox. Vem, 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 vem. Vem, vem! 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 Eu sei o que fazer, eu sei o que fazer. Chegou o caçador da... Agora vai matar. Ai, não! Agora vai matar. Ai, cafei nada doido. Tô com o grado no Mike. Ai! Ai! Nossa! Ah, não deu certo. Muito legal. Não dá, não dá pra matar os animatronics, pelo jeito. Ai, caramba! Eu não matei ainda. Tem um monte de bicho aqui mano, para de dar susto Gente eu tenho uma novidade pra vocês Que novidade? Ué quem arrancou a porta daquele? Não sei Gente o gerador ele ta com foto É o gerador não morre não Mas enfim se vocês gostaram desse vídeo aqui de 4 facecans do Five Nights at Freddy's Vamos deixar seu bala no like Se inscreva no canal E se inscreva no canal de todo mundo do Tair Que faz vídeos aqui da casa onde eu moro Ele faz vários vlogs bem legais se você quiser se inscrever no canal dele Também tem o cafeinado que faz uns vídeos muito bons também né café Exatamente Então é isso galera até o próximo vídeo Tchau Tchau